E segurinei a nini E segurueue que eu vou sair do lhe churada E eu posso contar para o sete de acontecendo E agora eu vou fazer a minha queridinha E seguruei com o prato Não, não sei se você fala Mas você vai fazer o que você faz Vamos, vamos, vamos